Calma, lançamento As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Simbora! O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem pra somar O amor que vem pra somar O amor que vem pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que vem pra somar Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar 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 E o fim nem precisa rimar